Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcelo Apontes aqui, mano, trazendo mais um vídeo aí de Free Fire E galera, já atualizou aqui o meu, se o seu ainda não atualizou, você tem que ir na Play Store e fazer a atualização, tá? Você vem aqui, ó, você vai abrir aqui a sua Play Store, tá? Você vem aí na Play Store, no caso eu tô usando o emulador E aqui vai ter já pra você atualizar, tá? Depois de atualizado, você vai abrir ele, tá? E ele já está funcionando, já fiz o login aqui, ó, versão 1.43.1 Ainda está dando a opção ali, ó, o jogo estará pronto em breve, tá? Porque ainda tá, tá um cena atualizado, mas já em breve já vai estar pronto aqui, tá? Então vamos só aguardar mais um pouquinho até a hora que ele vai abrir aqui, tá? E pra isso você tem que ficar tentando Uma das novidades que a gente viu aqui, mano, nessa abertura, já é a questão aqui, ó Que você já vê que mudou essa tela aqui, não só essa, como a tela de login Vou fechar tudo aqui de novo, tá? Vou fechar e vou mostrar pra vocês o que mudou aqui na hora que você entra aqui, ó Entre as novidades do jogo, tá aqui, ó O Contra Squad voltou pra ficar, Águia do Deserto disponível no Contra Squad A nova personagem, né? Notora Menos dificuldade pra subir de level dos personagens Isso aqui eu não sei se é bom ou se é ruim, comenta aí Novos acessórios avançados da Kar98, VSS, M14 O Lançador Antimatéria se tornou uma arma secundária, tá? Que antes ele era uma arma, digamos assim Que você só pegava ela ou Ele ficava, se não me engano, acho que na primária, né? Não tinha como você pôr ela no lugar da pistola e tal Agora ele vai ficar no lugar da pistola Ajuste de interface da página de personagens Você agora pode marcar os itens do mapa para a sua equipe Isso é interessante, isso aqui tem no PUBG Você, digamos que eu não tô querendo jogar com a AK Ou com a AWM Mas eu achei ela no mapa Então eu vou poder marcar ela E no mapa do meu parceiro vai aparecer lá que eu marquei E tal arma E ele já vai certinho onde tá Em vez de você ficar perdendo tempo Falando, ó, tal lugar tá arma É mais ou menos isso aí Sistema de clima dinâmico disponível também no modo clássico Agora o clima, né? Que antes só tinha no modo Naqueles modos especiais Que era a hora do rush E em modos especiais Que tinha que era o PVE Eu acho que era Que só tinha lá disponível O sistema de clima Ou seja, quando anoitece, chove e tal E agora ele ficou disponível também no modo clássico, tá? As festas de fim de ano estão chegando Isso aqui é um evento que vai acontecer, tá? Tem muita coisa bacana É só você clicar ali em detalhes Que você vai ver aqui tudo isso aqui, tá? Feito isso Agora eu vou voltar aqui Vou clicar em abrir Pra mostrar pra vocês aqui outra coisa A tela de abertura mudou, tá? Diferente do servidor avançado Que tinha aquele filmezinho Que ficava passando Eles deram uma reformulada E aquilo ali travava muito Na hora que você ia entrar, né? E agora não tá tendo mais aquilo Quando você entra aqui, ó Já abre direto aqui, ó Free Fire Essa animaçãozinha estática, né? Onde mostra aqui aquela incubadora A gente já sabe que isso aqui vai ser uma incubadora Sendo essa a primeira, a segunda E aquela do meio A terceira incubadora Incubadora Nessa ordem de ganho, né? No caso aqui a primeira A segunda E essa a terceira incubadora, né? Muito da hora E aqui, ó A tela de login Como eu falei, né? Ele mudou Isso aqui pra quem tem A bússola no celular Ou pra quem tem aquele giroscópio Quando você mexe Isso aqui Ele dá uma animaçãozinha bem bacana, tá? Já fiz o login Vou clicar em começar Vamos ver se já tá Ainda não tá Então agora é só aguardar Pra começar aqui Assim que começar isso aqui A gente volta aqui E termina o vídeo, beleza? Então se inscreve aí Ativa as notificações, tá? Pra você não perder aí o vídeo, beleza? Então vou ficando por aqui Eu sou o Marcelo Apontes E já, já a gente volta Me acompanha lá na AnimoTV Que eu vou entrar ao vivo, galera O link vai dar na descrição E a gente vai conferir tudo isso aqui Ao vivo na AnimoTV, beleza? Fui! E aí Tchau.